Ô, Bigode, tá saindo aí? Tá saindo, mano, tá vindo de boa. Tá, fechou. Então depois a gente vai pedir uma comida ali, você quer comer com a gente também? Eu aceito, mano. Pô, sem palavras. Então fechou, mano. É, pelo menos a alimentação a gente vai ficar. Não, a alimentação a gente... E, mano? Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Você vai só um bem, Bigode? Mais uma vez você aqui de casa. O que tu quer, Bigode? Sério, meu irmão. Posso falar a verdade, Bial? Trabalho. Trabalho, Bial. Cara, que eu trabalho. E agora, Bial? É agora? É que assim, tipo, uma dor. Eu tô falando, eu vi que te f***. Ô, Bial, você tá se cagando, vai. Trabalho, vai. Eu quero saber o que você veio arrumar aqui com nós. É o seguinte, ó. Eu faço um currículo aqui porque eu tô precisando de emprego. E dessa vez... Caralho, Bigode, você não perdeu nenhum. Você não tava trabalhando até ontem? Tava trabalhando, eu tô aqui assim, ó. Lá onde eu tô trabalhando é só final de semana, é só de noite, mano. Então, tipo, eu fico a semana inteira de barja, mano, sem fazer nada. Daí eu pensei em, sei lá, mano. Dá uma mão pra vocês aí, o que tiver que fazer, mano. Tá, mas você quer trabalhar ou você quer morar, cara? Trabalhar, mano. Só trabalhar? Só trabalhar. Não temorar, né? Porque até... Mano, eu vou falar real. Eu tô meio ruim de ter onde morar, mas por enquanto só... Eu tô meio ruim de ter onde morar, mano. Mas eu, por enquanto, ainda tenho, mano. Só que o principal coisa é um trabalho, mano. Mano, eu vou ser sincero contigo. Por enquanto, não tem lugar pra tu morar. Não sei se alguém saia da casa. Não, tranquilo, mano. Se tiver algum quarto, entendeu? O Guini tá viajando. Só tá eu e o Guiando em casa. E o Gua tá na academia agora. Então, não sei se eu consigo te arrumar um trabalho. Mas eu consigo tirar do meu bolso pra te ajudar com alguma coisa hoje. A gente tem algumas coisas pra fazer ali. Tem que sempre fazer naquela calha, Guiola. Tem que limpar, lamber tudo ali certinho. Tirar tudo. É? Mano, ó. Tem que fazer um negócio bom ali no trabalho. Tá, lamber. Tem que passar a calha. A gente tá com um probleminha ali na calha. Tem que dar um... Eu vi que cai bastante folha. Mano, a gente precisa de um jardineiro. Beleza, mano. Jardineiro, piscineiro, calheiro, tudo. Faço tudo, mano. Faço tudo, mano. Tudo. Mas tem que fazer por merecer. Não, eu já tenho teu currículo de cor. Deve ser uma bíblia. É, pode... Toda semana você tá no emprego. Tem um monte que eu... Emprego, tá. E a droga? Larguei, mano. Larguei tudo de novo. Não, dessa vez eu tô prometendo... Vai, vai, vai. Vai, vai, cara. Vai, vai. Larguei tudo, vai. Larguei tudo. O Gui gosta lá que é uma coisa. O Gui já cascou o Gui. Vai, vai, vai. É real, mano. Eu juro pra vocês, por tudo que é mais sagrado mesmo. O cara é muito drogado. Não é, Gui. Eu larguei as drogas, mano. Não dei na igreja, mano. Tá entrando na igreja? Não, eu tô toda semana na igreja. Não quero mais saber. Eu juro por tudo que é mais sagrado, mano. Eu quero perder todas as pessoas que eu tenho na minha avó. Se me verem usando drogas de novo, mano. Não vai ver mais, mano. Dessa vez eu parei de verdade. Então... Mano, eu tô louco, mano. Você tá cantando na igreja já? Tô, tô. O pior que eu tô, mano, sabia? Tô lendo a Bíblia na igreja, eu lendo uma outra. Ah, pra entrar nessa casa você precisa assinar isso aqui. Entrar como jardineiro, calheiro e piscineiro. Como jardineiro. Tem a minha pastora aí que pode assinar em cima da minha. Por que você tá rindo? Pode assinar em cima da minha, cara. Não. Tá certo, Lívia. É porque nós não tem... Nosso empresário é uma bosta. É um contrato, cara. Outro empresário tem isso aí. Não, tem que fazer a rubrica em todas as folhas aí, por favor. As duas folhas tem que fazer. Em todas as folhas. Na de baixo a gente converte depois do seu primeiro dia de trabalho. Tá bom? Beleza, mano. Mano, vamos ali que eu vou te apresentar a casa então. Muito obrigado, Naino. Também do tamanho. No jute dessa vez eu não dou o racham. Mano, é o seguinte. Olha aqui, meu irmão. É o seguinte, galera. Tinha o bigode, a vaca lá aqui na nossa casa. Não, mano. É sem chance, mano. Aqui é a tua última chance de você gravar vídeo pro teu canal. De você ajudar a gente aí. De você ser o carpinteiro, o fuzileiro. Tudo, eu faço tudo. O fuzileiro? É, o fuzileiro ele tira, né? O menos é tirar. Tudo que eu vou limpar, mano. Aqui, piscina também eu vou limpar. Mano, não quero nem aproveitar. Eu quero só trabalhar, meu irmão. Pode limpar. Nossa, que cara, otário. Amor, o que você acha? Eu dou uma oportunidade pro bigode mais uma vez? Dá, né? Mais uma vez? Mais uma vez. Mais uma vez. Eu não agradeço que ele não vai ter mais. Mano, fala aí então. Ó, seguinte. Eu vou te apresentar já o primeiro trabalho que você tem que fazer. Ixi, mano. Tem alguém em casa, né? O Juan esqueceu a chave. O nosso porteiro falou que eu não vim, não é? Tá vindo alguém? Sim. Não, tem que ver. É o Juan. Certeza que é o Juan. Ele tava na academia, o idiota não tem a merda da chave. Ô, cadê a chave? O porteiro não tinha avisado mais? Tá, a gente tá tendo uma reunião aqui. É o seguinte. O bigode veio pedir onde? Pode pagar trabalho pra ele agora, né? Sem falar com os caras? Não. O que tá acontecendo? Todo mundo. Eu vou pagar ele do meu bolso. A não ser que ele vá embora agora. Aí vem cá. Não. Não. Não, se você quiser conversar nesse vídeo com você aí. Não, sim, a gente. Se você quiser conversar aí. Tá, beleza. Mas eu... Por enquanto, tá ligado? É, igual eu falei pra ele. Eu preciso conversar com todo mundo da casa pra te colocar aqui dentro pra trabalhar. Mas é o seguinte. Então vamos sentar ali conversando. Não, vamos sentar ali conversar. A calha tá entortando. Eu sei. Eu falei pra ele. Hoje o máximo que eu consigo te fazer é tirar do meu bolso uns 40, 50 reais pra você limpar essa calha aqui. Se a galera aceitar, você vem trabalhar com nós aí na casa e varrer um quintal, cortar uma grama, limpar a piscina, tudo. Fazer um curso pra piscina. Hoje vai sair do meu bolso pra ele tirar uma graninha pra ele jantar hoje à noite, pelo menos. E ele vai ajudar aqui, então, no carro? Tá. Se ele vai trabalhar na casa, se todo mundo tiver de acordo. Hoje ele só vai ali limpar uma calinha, alguma coisa assim, só pra ele tirar uns 40 reais e ir pra casa comer. Eu posso te dividir com você esse valor aí, se você quiser. Não, então fechou. Pra ele fazer as caras aqui. Caralho, feio. Uma borboleta. Meu Deus. Tá, fala aí, mano. A respeito das drogas, mano, eu larguei tudo, tá rolando. É, porque, mano... Ô, Bigode. Mano, se você entrar com droga aqui, mano... Não, jamais, mano. Ô, eu vou falar aqui na frente de todo mundo. Se você entrar com droga aqui, além de nós dar um pau em você, mano, nós vai chamar a polícia pra você. Vai ser a última oportunidade. Essa semana eu já fui na igreja, mano, então eu vou só buscar Deus agora. Prometo pra vocês, mano. Nós tá precisando de um cara pra dar uma força pra nós aqui, né? Não, não. Vamos conversar ali, ô, Bigode. Hoje, hoje você vai ter um lugar pra trabalhar, alguma coisa? Vamos na sombra aqui. E aí, mano? Pensando bem, mano, a gente realmente precisa de alguém pra... E você, viu, Biel? O Biel meio que concordou, né? É, concordei, mas se ele entrar com droga aqui, tá ligado, hein? Ah, se ele entrar com droga, né, vai arrebentar? Eu também vou chamar a polícia, mano. Eu não vou admitir essa parada aqui na nossa casa, mano. Eu também não. Só que, igual a gente tava comentando ontem, a piscina tá suja, a calha tá suja, ali tá tudo sujo. A gente precisa de alguém pra ajudar nós. O cara precisa de uma grana. Tudo se encaixa. Só que depende dele, mano. Depende só dele, Biel? Mano, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Hoje, igual o Juan disse que me ajuda a pagar ali os quarentão, cinquentão dele. Vamos deixar ele limpar essa calha aí hoje. Vamos deixar ele... Só a calha, só pra nós ver se ele trabalha bem, então. É, ele varreu o pátio, então. É, porque vai cair tudo ali. Ele já até pegou uma vassoura, ó. Ele já pegou a vassoura, né? Então vai, vamos fazer o seguinte. É, vamos... A gente vai precisar pintar os quartos. A gente vai precisar limpar a casa. Cuidar do quintal. Você sabe pintar? Ele é pintor? Ô, ô, ô. Você sabe pintar? Vem cá, agora. Sei, mano. Sei pintar. Sabe pintar? Eu pintou três anos já, mano. Três anos? Eu faço comida, pintar tudo. Mano, eu vou falar bem real. Eu já trabalhei de quase tudo, então eu sei fazer bastante coisa, mano. Mano, a gente vai precisar pintar o quintal. A gente vai precisar pintar os quartos. Cuidar dessa grama direto. Tem um cortador de grama ali. A gente vai precisar cortar. Dá uma parede, gerencial. Você acha que você dá conta de passar o... Dois horas de pintar o nele. Só que dá pra fazer, dá pra dar uma linchada e depois passar o calzinho pra deixar ela bem branca. Você consegue fazer isso? Consigo fazer, mano. Tá, a gente fornece o que você precisa, os equipamentos. E você vai fazendo, vai tirando uma graninha pra você comer, pra você viver aí. Beleza, mano. Já vai me salvar demais, mano. Eu vou fazer um teste, então. Vamos fazer um teste. Deixa o teu primeiro trabalho é limpar a casa inteira e limpar o pátio. Só que... Tirar as gramas do pátio, tirar as pulhas... Tem o Vini também que não tá em casa. Então, se o Vini chegar aqui e falar que você tá fora, você tá fora. Porque a gente precisa fazer tudo em acordo aqui dentro da casa. É, mas eu vou dar valor dessa vez, mano. Sim. O Juan tá te dando oportunidade, eu tô te dando oportunidade e o Biel tá te dando oportunidade. Beleza, mano. Fechou? Então, você não pisa na bola. A gente vai esperar o aval do Vini. Eu acho, conhecendo o Vini como eu conheço, que não vai ter problema. Também acho. Por isso que você vai trabalhar hoje. Porque o Vini tá na estrada, tá vindo pra balnear ainda. O Vini tá vindo pra cá. Só que se embaçar... É. Eu acho que ele não vai embaçar. Você conhece o Vini. Você conhece o Vini e você sabe que ele não vai embaçar. Então, mano, por mim você tá... Calma suas mãos, mano. Beleza, mano. Não vou dessa vez, não vou jogar fora. A partir de agora, você é o nosso jardineiro. Você tá contratado aí como jardineiro por enquanto. É. É um teste. Temporário, né? Temporário. A gente vai precisar de fazer muita coisa que a gente acabou de mudar. É. Muita coisa vai acontecer sim. A casa precisa de muita coisa. A casa precisa de muita coisa. É. Pega uma cadeirinha mesmo, pode ser, mano. Pode pegar. É, já vou mostrar pra rapaziada mais ou menos o que tu vai fazer pra ninguém falar. Ah, tão escravizando o bigode aí. É, mano. É suave, mano. É suave. Eu mereci hoje... Tudo que eu fiz de errado, eu mereci pra quem, mano. Por isso que hoje eu vou... E muita gente queria estar aqui dentro, mano. Muita gente, mano. E você... A galera tem que entender que é uma oportunidade. É uma oportunidade. Porque uma hora ou outra você pode pegar uma câmera, ligar e gravar comigo, com o Juan, com qualquer um aqui dentro. Você tá aqui dentro. Ah, obrigado, mano. Então é uma oportunidade pra você. De melhora de vida, de melhora do canal, de tudo. De trabalho, né? É, pega uma cadeirinha lá e o Bial vai te explicar como é que faz aí. O Bial tava fazendo ontem. Ele fez a metade aqui, Bial? Não, não é difícil. Pode fazer tudo, sabe? Eu tirei um pouquinho ali também. Mano, ele chega a estar entortando aquela calha lá, né? Olha ali, galera. Dá pra ver certinho. Dá pra ver que tem terra vazando ali, que daí cai da árvore. Ó, o que que eu acho que talvez vai ter que fazer aqui o bigode? Eu já tava lá ontem dando uma analisada. Acho que vai ter que levantar um pouco a telha. Pra puxar... Pra limpar tudo. Tá ligado? Tem sujeira aí, bigode? Mano, desse lado não. Não? Eu acho que é porque aqui não tem árvore, né? Acho que a sujeira é só na árvore. E ali tá abaixando muito. Eu acho que a gente vai perder essa calha. Pode, pode. É, acho que vai ter que pegar... Eu acho que a gente vai perder essa calha, galera. Porque olha aqui. Ô, Bial. Não, eu vou filmar assim o que eles viram. Olha ali. Mano, tá muito cheio, bigode. Então a tua primeira função já é essa, mano. É ajudar a gente a não perder a calha logo de cara. Então sobe aí pra você dar uma olhada. Segura pra você. É, vou segurar aqui. Segure aí, segure aí. Esse tá fixo aí. Tá fixo. Fixo? Vamos ver, mano. Ó, dali pra cá tá cheio de folha. Isso aqui já vou começar tirando. Vou precisar só no saco preto. Eu já vou, qualquer coisa, já vou atrás. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Você vai cair ainda e vai dar acidente. Exato. Já vai dar acidente de trabalho esse negócio aí. Bom, galera. Seguinte. Pra quem não tá entendendo nada. O bigode me ligou hoje cedo. Pediu uma oportunidade, mais uma vez. Pra eu ir lá no posto com ele. Levar ele no posto. Mais uma vez. Mais uma vez. Mas eu decidi que não, mano. No posto, acho que deu o que tinha que dar pra ele, né? Quem acompanhou os vídeos passados já sabe que deu o que tinha que dar. Mas a gente precisa de alguém aqui, né? Aqui na casa. Pra ajudar a gente a cuidar da grama. Ajudar a gente a cuidar da piscina. Da casa. De tudo, mano. Ele veio aqui pedir oportunidade. Eu não ia fazer isso. Tem ordem, senha, autorização de todo mundo. Autorização não, né, mano? Tá metendo uma soja. O que? Tá metendo uma soja. Ele tá trabalhando. É isso aí, mano. Eu não ia fazer nada aqui, mano. Tomar alguma decisão sem meus amigos estarem de acordo comigo. Tá ligado? Então todo mundo quer ajudar o bigode. Todo mundo quer ver ele se dar bem na vida. Então a gente vai ajudar ele. Pode ver que a nossa piscina tá ficando um pouco verde. Que a gente não sabe cuidar. Esvaziou um pouco. A nossa calha tá caindo. A nossa grama vai crescer. A nossa parede tá preta. Precisa organizar, né, Bial? Tipo ali, ó. Ontem o Bial lavou o carro e deixou a mangueira toda jogada. Se tivesse... Não, fui eu. Fui o morcego. Ele tava todo cheio de bosta, passarinho. Ele tirou a mangueira. Ele deixou dentro da gente. A mangueira desenrolada. Tipo, a mangueira tá toda coisada. Se tivesse um bigode da vida aqui, já estaria enroladinho. Quem que deixou assim? O Bial. Não, quem? Quem que deixou a mangueira assim? Pera aí. Quem que deixou a mangueira assim? O morcego. Eu? Não, não. Fui eu. Tá, foi eu. Eu admito que foi eu. Ô, bigode. Tá saindo, hein? Tá saindo, mano. Tá vindo de boa. Tá, fechou. Então, depois a gente vai pedir uma comida ali. Você quer comer com a gente também? Eu aceito, mano. Pô, sem palavras. Então, fechou, mano. É, pelo menos a alimentação a gente vai... Não, a alimentação a gente... E, mano, pareceu... Pareceu focado. Tá convidente. Tá focando. Tá trabalhando, mano. Tá ligado? Mano, mas é foda. É o que eu falei pra ele. Se ele botar droga aqui dentro de casa, mano, nós vai arrebentar ele. Galera, pode criticar, mano. Mas se entrar com droga aqui, nós vai... Mano, nós vai pegar ele de pau, velho. É. Porque não vai entrar droga dentro dessa casa. Isso aqui é uma casa de respeito, mano. Se entrar, eu vou chamar a polícia. Eu faço questão. Eu também faço isso, mano. Eu também faço isso. Aqui dentro, mano, é que... Primeiro, nosso lugar de trabalho. Uhum. Nossa família frequenta aqui. Imagina se dá algum problema em droga aqui dentro. Mano. Exato. Bial, então, a partir de hoje ele começa aí. A partir de hoje, é. Por enquanto, se ele sair bem aqui, a gente pode chamar ele mais vezes, tá ligado? Uhum. É isso, mano. Então, a partir de agora, ele é nosso jardineiro, desde que o Vini entre em acordo também. Creio que o Vini não tem problema, né? Eu creio que não vai ter problema nenhum, Vini. Caralho, ele tá metendo marcha ali, feio. Tá metendo marcha. Olha, a Calhá tá até voltando pro lugar, mano. Caraca. Meu Deus. É, eu acho que pode ser uma boa pra ele e pra nós, mano. Porque, tipo... Mano, a gente não tem tempo. Todo mundo tem que ficar gravando. Vai ser bom um cara enrolando uma mangueira. Ah, mano, ô, bigode, cheguei, o carro tá zoadão, bate uma água lá e tal. Tá cansado? Descansa aí hoje. Tem um quarto... Aquele espacinho ali é só pra empregada entrar, não é? Aquele, ele sim. A gente poderia, futuramente, se ele se desse bem, poderia dar uma chavezinha ali do portãozinho pra ele, não é verdade? Futuramente. Futuramente. Se ele merecesse. É, tem tudo essa questão. Então, mano, eu quero muito ajudar ele. Eu sei que vocês também querem ajudar, então... Não, óbvio, mano, óbvio. Então, vai depender só dele. O cara, eu vejo, mano, é complicado, ele precisa de ajuda. Vai depender só dele, né, Bel? É só dele, mano. A oportunidade dele tá aqui, ó. Quatro paredes aqui, ó. Ele tá em quatro paredes a oportunidade dele. Saiu daqui, eu já não me comprometo mais com ele. Ele entrou no poço, pisou na bola. Tá dentro da nossa casa. Então, daqui eu não consigo ajudar ele mais. Bom, galera, o bigode começou a trabalhar. E é isso. A gente resolveu dar uma oportunidade pra ele. Ele me ligou cedo, supliquei pra vocês. E o bigode tá trabalhando, mano. Fiz uma brincadeira ali no começo, contratando ele e tal. Mas é que eu queria ouvir da boca dele que ele tá trabalhando, tá ligado? E, ó, a gente realmente precisava fazer isso, mano, ó. Só que a gente não tem tempo. Vamos supor. Tem que gravar dois vídeos pro Juan, dois pro Biel, dois pra mim, dois pro Vini. Aí fica todo mundo gravando o dia todo. Como que a gente vai parar pra cuidar de uma grama? Como que a gente vai parar pra cuidar de lavar a casa? Olha o tamanho dessa casa, mano. Só essa sala aqui já dá um trabalho do caramba pra limpar. Então a gente precisa de alguém. Ele não vai ser escravizado. Não vai ser escravizado. Ele vai cortar uma grama. Ele vai bater uma água num carro. Ele vai varrer ali aquele telhado, ó. Pode ver. Aquele telhadinho ali, ó. Tá todo cheio de coisa. Aquela árvore derruma sujeira ali e tudo. Ele vai cuidar da nossa casa. Ele vai ajudar a gente a cuidar da nossa casa. Amor, você acha que ele vai se sair bem nisso? Acho que vai, né? Mais uma chance aí pra ele. Mais uma chance, né? Meu Deus do céu. Dá medo mais. Então a galera, pode ser que a galera vai comentar que o bigode vai ser escravizado. Meu, esse aqui é uma pontua oportunidade. Eu penso assim. Não, ele vai dentro da casa de vocês. Tá tudo que é de vocês, tá aqui, né? Exato. E tem isso, né, galera? Tudo que é de valor, tá aqui dentro, mano. É computador do Biel, é computador meu, do Juan, do Vini. A gente acabou de comprar um PlayStation 4. Vamos comprar uma televisão. Então, mano, isso aqui vai virar uma casa muito foda, muito foda. Só vai entrar gente de confiança aqui. E todo mundo sabe que o bigode anda pisando na bola. Porém, olha quem tá dentro. Ele tá aqui dentro, ó. Tá trabalhando e tal. Seguinte, mano. O bigode tá contratado. Acompanha os próximos vídeos aí. Se ele pisar na bola, eu vou filmar tudo pra vocês. Valeu? É nóis. Obrigado. Tamo junto. O canal da TF tá aqui na descrição. Do bigode, do Biel, do Juan. Todo mundo. Nóis. Tchau. Obrigado. Fui. Tchau.